Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês quanto ganha o canal da Thay Rodrigues. Se você conhece o canal dela, acompanha o canal dela, deixe aí nos comentários logo abaixo desse vídeo, certo pessoal? A gente vai falar quanto ganha o canal dela. Esse é um vídeo aqui que a gente está atendendo a pedidos, certo? A gente resolveu fazer esse vídeo, algumas pessoas pediram que a gente fizesse, a gente está fazendo agora. Fica até o final do vídeo, que no final é que eu vou falar quanto é que ganha o canal da Thay Rodrigues. Se a gente vir aqui na aba sobre do canal dela, fala que o canal foi criado dia 7 de março de 2020. Eu fiquei impressionado, porque é um canal aí com menos de um ano, né? E o canal dela já tem 526 mil inscritos. Dá-lhe parabéns, ela realmente, o canal dela é um canal de sucesso. Foi um canal criado há pouco tempo, esse ano ainda, e já tem essa quantidade de inscritos. Geralmente as pessoas levam anos aí para alcançar essa quantidade de inscritos. Mas provavelmente os vídeos do canal dela tenham viralizado, né? Se a gente vir na aba vídeos, eu vou vir aqui, um dos vídeos mais populares do canal da Thay Rodrigues. E o vídeo mais popular do canal dela se chama Meu Parto Normal, Sofia Nasceu. Esse vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações, esse vídeo foi postado há 2 meses atrás. O segundo vídeo com maior visualização se chama Gravidez aos 13 anos, tem mais de 1 milhão de visualizações. Esse vídeo foi postado há 5 meses atrás. Você pode ver que viraliza os vídeos do canal dela, certo? Sempre viraliza, é um sucesso o vídeo do canal dela. Ela está de parabéns, porque realmente o canal dela é um canal de sucesso, certo? Um canal de sucesso mesmo. E agora eu quero mostrar para vocês quanto realmente ganha o canal da Thay Rodrigues. Se a gente vir aqui no site que analisa, existe algumas informações. Outra coisa que eu fiquei impressionado é que o canal dela tem apenas 45 vídeos. São muito poucos vídeos para a quantidade de visualização que ela tem. Então os vídeos dela viralizaram e ela ganhou muitas visualizações e muitos inscritos. O canal dela tem 526 mil inscritos. Os vídeos, somando as visualizações de todos os vídeos do canal, tem mais de 17 milhões de visualizações. É um canal brasileiro. Como eu já falei antes, ele foi criado dia 7 de março de 2020. Menos de um ano o canal dela tem. Nos últimos 30 dias, o canal dela teve mais de 3 milhões de visualizações. Muitas visualizações. E agora eu quero falar para vocês quanto ela ganha por mês com o canal dela, certo? O canal dela ganha aí na faixa de 884 dólares a 14.200 dólares. Isso aqui, pessoal, pode variar para mais ou para menos, certo? Eu já quero deixar claro para vocês aqui uma coisa. A finalidade desse vídeo aqui, certo? É para mostrar para vocês que realmente você pode ganhar dinheiro através de YouTube. Que você pode ter sucesso trabalhando apenas com o YouTube, certo, pessoal? Você pode realmente ganhar dinheiro, viver com seus ganhos do YouTube. E o canal dela aqui é uma prova disso, certo? A gente vai analisar agora o valor mínimo, que é 884 dólares. Eu vou vir aqui no site do Ava Hoje. Vou colocar 884 dólares para ver quanto é que vai dar. Certo, pessoal? Olha, 884 dólares, atualmente, certo? No dia que eu estou gravando esse vídeo, equivale a 4.888 reais. Isso é o valor em real. Quer dizer, eu pegando o valor mínimo, que ela pode estar ganhando até mais do que isso, certo? É provável que ela ganhe mais do que isso. Isso vai depender aí da quantidade de visualização que ela vai ter nos vídeos dela. Isso varia de mês para mês, certo? Um mês pode ser para mais, outro mês pode ser para menos. Mas é 4 mil, pessoal. 4.884 reais. Isso é uma boa grana, certo? Na situação que a gente vive aqui no nosso país, é muito dinheiro, certo? Eu acho uma boa grana. Eu não sei você, mas eu acho uma boa grana. E anualmente aí, pessoal, ela ganha aí mais de 10 mil dólares. Podendo chegar até 169 mil dólares. Anual, né? No ano, ela pode ganhar esse valor, certo, pessoal? Então, esses daqui são os valores que a Thay Rodrigues ganha através do canal dela. Parabéns para ela. Eu quero deixar meus parabéns para ela. Realmente merece. Porque para chegar a esses valores aqui, para chegar a quantidade de inscritos que ela tem, não é fácil. As pessoas acham que é assim, do dia para a noite, mas às vezes não é. No caso dela aqui, ela conseguiu rápido, certo? Conseguiu rápido. Mas é um trabalho como o outro qualquer, certo? Só que é de casa, você vai precisar. Mas vai precisar se dedicar também. Tem que postar vídeo aí todos os dias, para que a coisa realmente funcione, para que a coisa comece a dar certo. Certo, pessoal? Eu vou deixar também, pessoal, na descrição desse vídeo aqui, a minha indicação para que você crie um canal de sucesso, certo? Está na descrição do vídeo. Primeiro link. Se você pretende trabalhar através do YouTube, eu vou deixar a minha indicação. Se você quer realmente criar um canal de sucesso de qualquer nicho, em qualquer área, eu vou deixar a minha indicação. É só você clicar. Tem um link lá de referência na descrição desse vídeo. Já quero agradecer a você por assistir esse vídeo. Muito obrigado. Esses vídeos aqui são feitos para você. A intenção é mostrar que realmente você pode trabalhar através do YouTube, ter sucesso na internet, trabalhando através de casa. E a Thay Rodrigues é um exemplo disso. Parabéns para ela. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Até a próxima.